Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar, a gente vai ver nesse vídeo a ideia de arco metade, complementando aí que a gente já tinha falado de arco soma, arco diferença e arco dobro. Bom pessoal, as fórmulas de arco metade são as seguintes, a gente pode escrever o seno de A sobre 2, o cosseno de A sobre 2, a tangente de A sobre 2, dependendo simplesmente aqui do cosseno de A, tá bom? De acordo com essas três fórmulas que a gente tem aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês a demonstração da primeira, do item A, e aí o item B e o item C, a demonstração é muito parecida, são análogos, inclusive o item C é só você dividir o item A pelo item B. Vamos lá, de onde sai o item A? Por que o seno ao quadrado de A sobre 2 é igual a 1 menos o cosseno de A sobre 2? O que isso é verdade? Bom, a gente pode sair daquela fórmula do cosseno de 2x, do cosseno do arco dobro, e escrever desse jeito, substituindo aqui o cosseno ao quadrado por 1 menos o seno ao quadrado, tá bom? Então é aquela fórmula que eu tinha chamado, que eu tinha visto com vocês na aula anterior, que eu tinha chamado de B'. E aí como é que a gente faz agora? Só trocar onde tem x, troca por A sobre 2. Então esse x aqui vai virar A sobre 2, e esse 2x vai virar A, tá? Então o cosseno de A é igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de A sobre 2. Como a gente está querendo o seno de A sobre 2, é só isolar agora essa expressão, tá? E isolando a gente já tem a fórmula que a gente queria. Se você não quiser saber quem é o seno ao quadrado, quiser saber quem é o seno de fato, né? É só extrair a raiz quadrada, né? Joga a raiz quadrada dos dois lados. E aí você tem que tomar um cuidado pra saber, né? Em que quadrante que o ângulo tá, pra dizer se o valor do seno é positivo ou negativo. Pra ver se você vai colocar ou não, né? Um sinal de menos aqui na frente da raiz, tá bom? Demonstração do item B e do item C é a mesma coisa, né? São análogas aí, são iguaizinhas. Bom, pessoal, mas eu quero mostrar aí pra vocês mais uma fórmula. Eu tô chamando aqui de fórmula B. É um outro jeito de calcular a tangente de A sobre 2. Deixa eu voltar aqui no slide anterior pra mostrar pra vocês. No item C a gente tem como calcular a tangente ao quadrado de A sobre 2, tá bom? Então às vezes você quer calcular a tangente exatamente. E aí tudo bem, né? Você pode tirar a raiz quadrada, né? Raiz quadrada dessa expressão e resolver. Mas pode ser que fique meio complicado, né? Trabalhar com, às vezes, com raiz dupla, né? Com raiz dentro de raiz, né? Fica complicado de fazer essas contas. Então eu tô mostrando pra vocês que pra tangente tem uma fórmula mais simples, tá? Tangente de A sobre 2 é simplesmente seno de A dividido por 1 mais cosseno de A. E aí eu vou mostrar pra vocês a demonstração. A demonstração sai daquela fórmula do item C, que a gente tinha visto, né? De tirar a raiz quadrada aqui do 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A. Aí o que você faz, né? Multiplica por 1 mais cosseno de A. Esse é o nosso truque de cálculo. Multiplica por 1 mais cosseno de A em cima e embaixo. E aí você vai ficar com essa expressão, né? Observa que 1 menos o cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado. Isso sai da relação fundamental da trigonometria, né? Você vê que a relação fundamental aparece toda hora, né? Justificando o seu nome, né? De fundamental. E a gente vê, né? Que ficou aqui um quadrado em cima e um quadrado embaixo. Você põe um quadrado em evidência e cancela com essa raiz. Pronto, né? Apareceu aqui o resultado. Aí você pode dizer, mas tem esse mais e menos aqui, né? E esse mais e menos não vai afetar. Acaba sendo desnecessário esse mais e menos, tá? Acaba... A gente pode conferir, né? O que acontece quando A está no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro, no quarto, né? Fazendo aqui as possibilidades. Vocês vão ver que os valores aqui de seno e de cosseno já vão fornecer certinho, né? Pra gente, né? Sorte, né? Já vão fornecer certinho o sinal correto, tá? Da tangente. Então esse mais e menos aqui a gente pode ignorar. Bom, pessoal, então a gente chegou aí, né? A gente viu as quatro fórmulas de arco metade. Com essas fórmulas a gente consegue estender um pouquinho mais aí a nossa tabela de ângulos notáveis. Por exemplo, eu posso conseguir calcular agora o seno e cosseno tangente de metade de 45 graus. É 22 graus e meio. Então eu tenho, olha só, mais uma linha aqui aparecendo na nossa tabelinha de ângulos notáveis. A gente já tinha visto, né? Em aulas anteriores, em vídeos anteriores, como estender aqui pro ângulo de 15, pro ângulo de 75. Agora a gente inclui também o ângulo de 22,5. Bom, pessoal, mas vamos lá, né? Vamos pros exercícios. Esse não é um assunto que é muito cobrado. Então eu coloquei aqui pra vocês uma quantidade menor de exercícios, tá? A gente tem só quatro exercícios pra ver nessa aula. Ah, são esses quatro que estão aí. A gente quer calcular, né? Cosseno, a tangente de x sobre 2, como o cosseno é dado, o número tá no primeiro quadrante. Calcular o cosseno de 15, né? Calcular o cosseno de x sobre 2, como o cosseno é dado, né? 3 oitavas tá no primeiro quadrante. E essa daqui é boa, né? Encontrar um valor aproximado pra tangente de 22 graus e meio, né? 22 graus e 30 minutos, tá bom? Bom, cuidado pra não confundir essa notação. É igual notação de hora, né? 30 minutos é meia hora, né? Você vai pensar na hora como grau, né? 30 minutos, meio grau. Um grau, 60 minutos. Ah, cuidado pra não fazer confusão, né? A gente pensa, né? Ah, então 50 minutos é metade de um grau, né? Não, é a mesma regra que você usa pra hora, né? Ele tá dividido na base, não é mais na base decimal, é na base sexagesimal, né? Onde 60 unidades de um... 60 unidades aqui de um... Como é que é? 60... Você precisa de 60 itens, né? De uma unidade pra construir a unidade superior, a unidade hierarquicamente superior. Bom, pessoal. Mas agora, né? Hora de deixar aí vocês pensando, né? Pra... Antes da gente ver as soluções. Vamos lá. Vamos ver aí. Primeira questão. Como é que a gente resolve, né? Fácil, né? É só a gente jogar aqui na fórmula do que a gente já tinha visto, né? A fórmula aqui da tangente, tá bom? Então eu joguei lá naquela fórmula C, porque a gente já tem o cosseno, né? Eu não quis calcular o seno. Se bem que não era tão difícil, né? Eu preferi jogar nessa fórmula aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai ver que a tangente... É a tangente de um ângulo no primeiro quadrante, Porque se x está no primeiro quadrante, metade de x também vai permanecer no primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante a tangente é positiva, então eu posso pegar simplesmente a raiz, né? Não preciso colocar o menos aqui na frente. Fazendo as contas, né? Você acha aí rapidinho, sem problema, raiz de 7 sobre 3 e é letra A, tá bom? Letra A é a resposta correta. Assim, pessoal, sem problema, né? A gente mata aí essa primeira questão alternativa A. Pessoal, próxima. Questão 2 Cosseno de 15, né? Quanto que é cosseno de 15? Talvez aqui, né? Você ache meio estranho, porque, poxa, afinal de contas, né? Você sabe quanto que é cosseno de 15, né? Cosseno de 15 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, né? Você decorou esse negócio, né? Mas você observa que essa opção não aparece aqui em nenhum dos 4 itens, né? E agora, né? Como é que a gente vai fazer? Bom, a ideia dessa questão é usar a fórmula aí do arco metade, né? Calcular o cosseno de 15 em função aqui do cosseno de 30, tá bom? Então, essa era a ideia, né? Essa era a ideia aqui pra resolver. E aí, a gente, substituindo, né? A gente acha que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Você substitui, faz as contas e chega a esse resultado. Então, a gente mata aí, né? A opção correta é a letra B. Talvez você possa ficar meio confuso, né? Fala, ué, mas qual o resultado que tá certo, né? Cosseno de 15, quanto que é cosseno de 15, afinal? É essa a expressão ou é aquela lá que eu decorei, né? É raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Na verdade, pessoal, as duas estão corretas e as duas são equivalentes. Então, você pode confirmar, e eu deixo como exercício pra você, você pode confirmar rapidamente que as duas são iguais, né? São equivalentes, fazendo o seguinte. Eleva uma ao quadrado e eleva a outra ao quadrado, tá? Os dois valores são valores positivos e você vai ver aí que os quadrados são iguais. Então, se eu tenho dois valores positivos que têm os mesmos quadrados, é porque eles são idênticos entre si, tá bom? Então, na verdade, é só uma outra maneira de escrever a mesma expressão. Você pega essa expressão aqui, eleva ao quadrado, pega lá o que você decorou de cosseno de 15, eleva ao quadrado, você vai ver que as duas vão ser iguaizinhas, né? Vão ser idênticas. Então, era até um jeito de você resolver essa questão, também se você não lembrasse dessa fórmula, né? Era só você pegar o valor de cosseno de 15, que você já conhece, né? Eleva ao quadrado, depois eleva ao quadrado aqui essas alternativas, alternativa A, alternativa B, né? Você ia elevando ao quadrado até chegar no valor que você queria, né? Você ia rapidamente identificar que a resposta correta era a letra B de igual. Bom, pessoal, vamos ver aí mais uma, né? Terceira questão, também bem parecida, né? A gente vai calcular aqui o cosseno de x sobre 2. É só substituir na fórmula, só uma... É só pra gente testar a mesma fórmula, né? Só uma ocasião aqui da gente praticar a fórmula. Você substitui o cosseno de x é 3 sobre 8, né? Só conferindo aqui se as contas estão certinhas. Ficou 11 sobre 16, já as quadradas de 16 é 4, né? As de 11 sobre 4. Letra C, né? Também aplicação direta da fórmula. Não tem mistério. O ângulo x está no primeiro quadrante. x sobre 2 também vai estar no primeiro quadrante. A resposta é positiva, né? O cosseno é positivo no primeiro quadrante. Você não tem problemas aí pra identificar a letra C. E, pessoal, a última, né? A última é questão 4. A gente quer saber qual o valor aproximado pra tangente descendo. 22 graus e 30 minutos. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que 22 graus e 30 minutos é igual a 22 graus e meio. Ou seja, a metade de 45. E agora, né? Eu vou usar aqui pra gente ver aquela última fórmula. Que diz que a tangente do a com metade, tangente de x sobre 2 é seno de x dividido por 1 mais cosseno de x. E aí você substitui os valores de seno e cosseno de 40. 35, que a gente conhece, né? A gente vai substituindo. E a gente pode trocar depois o raiz de 2 por 1,4, tá? Use a aproximação 1,4 pra raiz de 2. E aí vai ficar 1,4 dividido por 2, 0,7. E aqui, 1 mais 0,7, 1,7. Então, pra gente encontrar aqui uma aproximação boa, né? Basta fazer 7 dividido por 17. E aí, 7 dividido por 17, quando você simplifica, você vai encontrar 0,41. 0,41, achou, né? Letra B de bola. Ou então, né? Você podia também pegar essa expressão e desenvolver. Eu já preferi substituir logo o raiz de 2 por 1,4. Mas a gente podia ter desenvolvido mais aqui essa expressão. Se você for desenvolvendo, né? Fazer a racionalização, desenvolver melhor. Você consegue simplificar e escrever essa expressão como raiz de 2 menos 1, tá bom? A tangente de 22,5 graus é igual a raiz de 2 menos 1, tá? E aí, você só precisa substituir a raiz de 2 uma única vez, né? Vai ficar raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, né? 1,41 menos 1, 0,41, tá? Também poderia ter sido feito dessa maneira. De qualquer forma, a gente encontra a alternativa correta da letra B de bola, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa pequena videoaula sobre argumentagem. Na próxima aula, a gente fala sobre transformação de arco, sobre forma fatorada, né? Forma fatorada aí de arcos e a gente encerra essa parte do conteúdo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.